A Associação dos Produtores de Mel das cidades de Rio Acima e Nova Lima, região central do estado, foi beneficiada pelo programa Minas Sem Fome e recebeu equipamentos para a agroindústria de mel. Os equipamentos e o local apropriado para usá-los coletivamente foram conquistados a muitas mãos. Os equipamentos são todos equipamentos do processo inicial, desde a extração do mel, processamento, beneficiamento e em vase também. E como que foi possível trazer esses equipamentos, entregar esses equipamentos para esses apicultores? Existiu uma demanda da Associação de Apicultores, a Cranoli, e através do trabalho dos extensionistas da EMATER no local, foi captada essa demanda e que foi trazida então para a diretoria da empresa e com apoio das secretarias de agricultura. O convênio que beneficia a agricultura urbana foi firmado entre a Secretaria de Agricultura e Prefeitura de Nova Lima. É para nós uma alegria muito grande estar recebendo esses equipamentos, porque a nossa secretaria tem uma diretoria de segurança alimentar e produção agrícola que atende aos produtores urbano e periurbano do município. E dentre os quais a apicultura, né? Que o município hoje está despontando na produção de mel. Esse ano devemos estar recolhendo em torno de 4 toneladas, né? Então, essa doação da EMATER via Prefeitura para a Cranoli, que é a Associação dos Produtores de Mel, que são em torno de 43 associados, né? Isso vai poder fazer com que eles processem o mel, né? E consigam vender, gerando trabalho, emprego e renda para a comunidade. Bom, Nova Lima é uma cidade que tem uma característica, é muito peculiar em relação à natureza, os restantes aqui de Cerrado, Mata Atlântica, e que a agricultura urbana, à medida que ela avança, e que os equipamentos para processamento do mel chegam para os apicultores, nós estaremos incentivando, através do programa Minas Sem Fome, que a EMATER já desenvolve há vários anos, ao processamento desse produto ser colocado na merenda escolar, abrir novas perspectivas de mercado, e integrar uma área que é basicamente só cidade, mas integrada à natureza, utilizando as suas potencialidades. Essa ação, que beneficia cerca de 43 apicultores, mostra a atuação da EMATER cada vez mais na agricultura urbana. Aqui retrata a capacidade da EMATER de estar, a todo momento, se reinventando. Nova Lima é uma cidade que praticamente não tem meio rural, mas tem a presença da EMATER no dia a dia, discutindo com a sociedade, aquilo que a sociedade demanda para a EMATER. Então, hoje, a agricultura urbana é uma realidade em Nova Lima e nos municípios da região. Há um ano atrás, fizemos um compromisso aqui de estar apoiando o grupo de apicultores. Hoje estamos aqui cumprindo esse compromisso, entregando equipamentos do Minas Sem Fome, e equipamentos para apoiar esse grupo de apicultores. É hora da receita. Aprenda a preparar um pacu com farofa de legumes. Hoje eu vou ensinar para vocês como se faz um pacu com farofa de frutas e legumes. Anote os ingredientes. Um quilo e meio de pacu, sem o couro, picado em postas. Dois ovos. Uma cebola média picada. Meio pimentão picado. Meia maçã picada. Duas bananas picadas. Duas fatias de abacaxi picadas. Dois dentes de alho picados. Meia cenoura ralada. Meia colher de sopa de alho e sal. 50 ml de óleo. 200 gramas de farinha de mandioca branca. Cebolinha a gosto. Farinha de trigo sem fermento para empanar o peixe. E três litros de óleo para a fritura do peixe. O primeiro passo que nós vamos fazer é já pegar o peixe que está temperado com limão e sal. Passar na farinha de trigo sem o fermento. Fazer isso daqui. Sacudir o excesso da farinha e colocar diretamente na gordura quente. Agora, enquanto o peixe está fritando, nós vamos colocar o óleo para poder fazer a farol. Eu vou jogar aqui o óleo. Nós vamos colocar os dois ovos. Isso. Agora, eu vou colocar o alho sobre o ovo. E esperar o ovo endurecer um pouco para fazer a mistura. Aqui o ovo já está consistente. Aí você vai fazer a mistura da clara com a gema. E como a panela é de pedra, aí você já pode desligar o fogo. Para não aquecer muito o ovo. Com a panela desligada, você vai jogar a cebola e o cabelo. Mistura. Em seguida, vou pimentar um picadinho. E volte a misturar. Em seguida, agora, nós vamos adicionar o abacaxi junto com a calda. Misturar novamente. Agora, vamos acrescentar a maçã. E volte a misturar. Agora, nós vamos acrescentar aqui um dente de alho. E voltar a misturar. Agora, nós vamos acrescentar a farinha aos poucos. Para não grudar. Vai jogando e misturando aos poucos. Quando ela estiver soltinha, já está no ponto. Nem muito seca e nem muito úmida. Agora, nós vamos acrescentar a banana. Misturar. Agora, nós vamos jogar a cenourinha ralada. E para finalizar, a cebolinha ao gosto. Misturar bem. E está pronta a farofa. No ponto de degustar. Como a farofa está pronta, no intervalo de fazer a farofa, o peixe também já está frito. Nós vamos retirá-lo. Colocar no papel toalha para escorrer. Para poder fazer a montagem do prato. O prato está montado. Espero que vocês gostem. Bom apetite. O Minas Rural de hoje está terminando. Obrigada pela companhia de sempre. Eu espero você na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto